Preparando para mais uma jornada. É isso aí galera, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na Ponte de Apoio de Jequié, na Parada Dois Irmãos. Vamos ali fazer um horário agora aqui de Jequié até a cidade de Salvador. Esse horário é o que saiu de Itapetinga às 18h05, horário com esse também. Nosso amigo Enoque está trazendo o carro aí, com fé em Deus vamos dar de prolonga nessa viagem aí, que ela continua sendo abençoada, beleza? Vamos conosco nessa viagem aí. Os carros da Enoque acabou de chegar e nós vamos, com fé em Deus agora, acelerar até Salvador e convido vocês a estar conosco nessa viagem aí, viu? Deus abençoe e muito obrigado por seguir aí no canal, estamos juntos. E as máquinas estão chegando aí, Itapetinga, Salvador. Motorista em Noque, bora Noque! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Vamos lá. 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 Entroncamento de Jaguacuara. Vamos lá. 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 KM 100. Vamos lá. 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 Milagres. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.